Olá camaradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar apresentando pra vocês aqui um unboxing super mega improvisado Do Razer Viper Mini Um mouse super econômico, barato, que na real é a mesma coisa que econômico Leve e bom É isso? Show! Isso aqui é só um unboxing, tá? Eu não vou fazer análise Talvez eu faça análise em um vídeo separado É isso Tô com muito calor Meu Deus do céu, tá chovendo pra caralho lá fora Vai fazer barulho nessa merda Mas é isso, super improviso Vou tentar ser rápido também Bora, pro bagulho Enfim, tá aqui Acabei de chegar firme, ele tava aqui em minhas mãos Finalmente Eu esperei um mês porque ele é importado Eu peguei ele na promoção da Sexta-feira Preta lá no Aliexpress Um site chinês de encomendas Enfim, eu pesquisei bastante sobre a loja de quem eu tava comprando antes de comprar Porque, né, eu já fui caloteado uma vez Comprando coisas pela China E importados E eu não queria que isso acontecesse novamente Porque, né, é dinheiro do que a gente tá dizendo E dessa vez, ainda bem, chegou em minhas mãos De frente do Bardo Comprei uma estátua do Bardo Nunca chegou Provavelmente deve estar no oceano essas horas Mas, enfim, vamos falar do que chegou Que é isto aqui Que é o meu new mouse Enfim Espero que seja boa a qualidade do som aí Porque Tô realmente no improviso aqui Ele é RGB Pocket Champion Mas não, os FPSs pro pai Vem, pra quem conhece Eu tinha este mouse Que ainda tenho, na verdade Ele não sumiu Que é o Logtech G305 Tem vídeo no canal dele Eu tô trocando ele Não porque ele não é bom Na real Muito pelo contrário Ele é um ótimo mouse Só que para os meus fins Eu precisava de Dois mouses E ele tá com um problema Ele tá com o scroll Super podre Tá, tipo, bem pesado Ah, tá, meu Flash Ligou sozinho, velho Filha da puta Apaga esse flash, cara Tá bom Gravar com o celular é fora É, isso aqui O scroll dele Tá com pau Tá sujo também E pra trocar o scroll dele Seria, tipo 30 dólares Que é o preço que eu paguei Nesse outro aqui Então o que eu vou fazer Eu vou deixar esse aqui Lá na firma E vou usar esse aqui Pra jogar, tá ligado Eu não vou deixar esse aqui De lado Ele é bom ainda Ele funciona Mas, enfim O scroll dele Eu uso bastante scroll Por isso que pra mim É um empecilho muito Fudido Certo Viper Mini Show Peguei uma faquinha A minha carambite quebrou Pra quem não sabe Eu sempre fiz unboxing Usando carambite Só que ela explodiu Então eu peguei uma faquinha Tá ligado Pra fazer uns cortes Que basicamente é esse aqui Chulap Vamos, filho Nossa, a faca tá cega pra cacete Ou eu que sou cego também Pode ser uma segunda opção Ah, eu não precisava de faca Desde o início É só puxar o cantinho aqui Mano Eu consegui arrancar o bagulho Sem arrancar o resto Que caramba Aí, agora foi Vocês não tão vendo caceta nenhuma Porque eu sou horrível nessa merda De fazer unboxings Mas eu quero mostrar Show Nossa, eu te dei uma mensagem aqui For Gamers By Gamers Propaganda, gurizada É um marketing Razer é bom nisso E eles tem dinheiro pra cacete Beleza O bagulho já veio enroladinho como? O fio veio aqui na Na bodeguinha É o fio Traçado Tá ligado? Aquele fio resistente Traçado em nylon Tem um detalhe aqui No USB Escrito Razer Tá gravado No USB Detalhe em verde Marca dos caras, né mano? Eles tem que vender E aqui um bagulhinho de borracha Isso aqui na revenda Eu vou guardar essa porra aqui Caso Revender essa bagulha aí É importante ter Agrega valor Enfim Cabo E vamos puxar o filhote de grilo Mano Quanta coisa Digo Viper Mini Caralho, cara Compensou os 30 dólares, mano Olha isso aqui, cara Mano, isso que brilha no escuro, velho Quer dizer Preciso de luz pra ele brilhar Mas tudo bem Entenderam a mensagem Maximize seus dispositivos com o Razer Synapse 3 Acesse as opções de avanças e controles de granulada como você reivindica Reivindica Botões Assine macros Personalize As opções de luz E mais Com a configuração mais difícil Configuração 2 Show Manual Ele tá dizendo pra você usar o bagulho da Razer O Synapse 3 Vai tomando Vou usar merda Pelo gameplay, sacaceta E tá aqui, mano O mouse Caralho Mano, ele é muito mais leve do que esse aqui Caralho, a diferença de peso, mano Vocês não estão entendendo Tipo, esse aqui pesa pelo menos Esse aqui Pesa o triplo desse aqui Tipo, o triplo Isso que ele tem pilha também, né A gente tá considerando o peso da pilha Tem uma duracel ali dentro Tô com preguiça de mostrar Enfim Ele é bem leve, cara Tem aqui os pezinhos Tals O sensor dele é óptico 8500 dpi Tá aqui Informações Ele tem esse Mano, esse detalhe aqui, cara Eu apaixonei, né Quando eu vi Acho muito bonito esse detalhe Enfim E o scrollzinho dele Scroll bem suave Normal Não é tão leve Não é nem tão solto Ele é bem confortável de tá usando Clique dele Vou colocar aqui no microfone Pra vocês ouvirem o clique Pera aí Ô, caceta Ó, se liga, eu clico, hein Esse é o esquerdo O direito agora E botão de TP Botão dos laterais Show É isso Que você estende o botão O barulhinho dele, show E agora eu vou botar ele pra funcionar, né guys Porque é unboxing, mas a gente não faz os bagulhos pela metade não Já achando que vai acabar por aqui Show errado, cabeça de grilo Mano, que bagunça, calma aí Vai tomar no cu Se foda, se foda Se foda Se foda Show Mano, eu tô usando um tripé tipo de 30 conto Ele é tão podre Que se eu relar nele, ele quebra e cai no chão Tá, então O problema é minha, cara Quer dizer, parcialmente é, né Porque eu comprei um bagulho que é ruim Mas enfim, eu vou virar pra cá assim, ó Se liga, pai Aquela lapiseira ali é porque eu tentei abrir A caixa do mouse com uma lapiseira É que eu deixei isso bem claro Só que isso aí não vai pro vídeo, porque, né Deixa esse mouse de pobre também Que agora que eu tenho um Razer eu posso falar isso Se foder, porra Tchau essa merda também Mano O que essa garrafinha tá fazendo aqui, cacete? Beleza, então Tamo aqui com o mouse, velho Puta que opa Na real, eu podia ter só mexido no mouse em vez de mexer no tripé Acho que isso era mais inteligente desde o início da ideia Mano do céu Que vídeo bosta Sabe o que você tá vendo, essa merda? Aí Beleza Finalmente o mouse Tá aí, guys O mouse pad tá sujo pra porra Ó Esse aqui é o grip dele Ele é muito leve Tipo, ele é muito leve Se tu curte mouse leve, cara Tu vai gostar Já peguei aqui o sensor dele O DPI tá um pouco mais alto do que eu costumo usar Nossa, agora peguei, mano Mano Ele tem aqui a bundinha também, ó Deixa eu baixar a exposição, peraí Complicado esse tipo de coisa Olha aí, ó Acende a bundinha aqui também Tipo assim Você pega nele Você percebe que o material é um material bem baratinho Ele foi feito pra ser barato O bagulho é 30 dólares Tipo, é muito barato E Ele passa a ideia de ser bem barato Tipo, você sente que ele Não é igual o Viper normal Quem sabe Esse Viper aqui é um mini É totalmente diferente do Viper normal O Viper normal é mais pesado Ele é maior E ele tem materiais mais resistentes, melhores Tá ligado? Só que é tipo Ele é 500 conto, né pai? É E eu tô nem falando do sem fio Sem fio é 1.200 reais Então Senta a bunda na realidade aí, meu brasileiro Enfim Vou apagar aqui as luzes agora Enfim, tá aí ele Ele é bem bonito Mano, eu já falei que ele é bem leve Ele é bem leve A pegada dele é a minha A minha pegada é essa aqui Tipo, fingertip E Isto Um pouco de clown, fingertip É uma mistura dos dois Depende do meu dia Se eu estiver feliz Ou não Enfim O sensor dele É questão de uso, velho Eu vou ver no dia Assim, no dia a dia E depois Eu faço um vídeo Falando sobre Se eu lembrar É isso Queria fazer um unboxing Bem simples aqui Bem rápido Muito obrigado Se você assistiu até agora Se você gostou desse vídeo E eu sei que por mais merda Ele tenha sido Avalie positivamente, cara É isso, velho Se você Quer ajudar, mano Compartilhe esse vídeo Mostre pra tua mãe Tua avó Pede um viper pra ela Ela vai dar Ver esse vídeo aqui e falar Mano Chiquilhos urs, mano E é isso aí, velho Natal tá aí Boas festas, gurizada Valeu, falou E fui